Eu queria começar agradecendo demais, e aí o agradecimento não é protocolar de forma alguma, é porque é uma alegria imensa estar aqui, e uma alegria imensa conhecer pessoas pessoalmente, que a gente vinha conhecendo só online, Regina, Júlio, Josias, Inês, enfim, um monte de gente que está aqui, que a gente se via pela tela do computador, e tinha essa vontade de estar junto pessoalmente. Então é uma alegria enorme estar aqui participando do Boca do Céu, estar aqui com vocês, poder mostrar esse vídeo. E aí, antes de falar um pouco do vídeo, da história, que na verdade une ali três variantes de histórias, inclusive foi legal porque essa coisa do diabo foi até mencionada pela manhã, na atividade pela manhã, achei superinteressante isso. Eu queria também falar um pouco da história do grupo, porque apesar de, na apresentação formal, todo mundo ter dito ali 2016, 2017, na verdade, essa data tem a ver com essa composição e com esse nome, Movense. Mas essa história começa há muito tempo antes. Então, vou falar um pouquinho de mim, como eu me aproximei desse universo, porque, na verdade, eu cresci numa região de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, lá na cidade de Carbonita. E cresci nesse universo de ouvir muitas histórias. E morei lá até 96, quando eu fui para Belo Horizonte, para continuar estudando, fui fazer letras. E aí tive uma oportunidade de ter um encontro muito grande, muito forte, com histórias que eu vivi e experienciei na minha infância. Quando eu cheguei na faculdade de letras, eu conheci um projeto, que é o projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, um projeto que, na época, era coordenado pela professora Sônia Queiroz, e que possui um acervo de gravações com contadores de histórias do Vale do Jequitinhonha. Inclusive, uma das variantes que a gente tem aqui é desse acervo, o Mestre do Mio, daqui a pouco eu comento o Mestre do Mio, contada pelo Seu Américo, lá de Turmalina, que é uma cidade colada a 20 quilômetros de onde eu cresci. Então, chegando lá, tive contato com esse acervo. Enfim, a Sônia se tornou, no primeiro momento, uma orientadora que me orientou no mestrado, graduação, doutorado, depois virou uma grande amiga e parceira de trabalho até hoje. E, desde então, ali em 1998, enfim, eu comecei a brincar com essa coisa de contar histórias, e eu digo brincar porque, para mim, foi sempre algo de um encontro muito grande com a minha história, com a minha família, enfim, com tudo que me formou do lugar onde eu cresci. Muitas dessas histórias estavam na minha memória, na infância. Enfim, e depois, então, em 2012, quando eu entrei na UFMG como professor na Faculdade de Educação, a gente criou esse projeto de extensão do Conto Encanto. A Cristina, por exemplo, que aparece no vídeo, fomos colegas de graduação, viajamos juntos para o Vale do Jequitinhonha. A Cristina é de Belo Horizonte, mas desde então a gente se conhece e trabalha juntos. Hoje ela está morando fora do Brasil, ela está na Alemanha. A Lorena é uma amiga da Cristina também, de longa data, e, através da Cristina, também eu conheci a Lorena, e a gente já fazia outras coisas juntos. E outras pessoas foram chegando depois, depois o Guilherme, enfim, a Josi, que, na verdade, é minha irmã, então também está nesse universo dessas memórias todas. Então, na verdade, essa movência, que é essa ideia que a gente tenta trazer, que é inspirada no Pouso um Tor, nessa perspectiva do dinamismo que permeia essa tradição oral. Então, esse nome vem daí, dessa presença mais forte ali na UFMG, como um projeto de extensão, enfim. E aí outras pessoas vão entrando. A Laís é estudante de pedagogia, mas também tinha uma formação na área da produção, daí então essa aproximação. A Beatriz é estudante de psicologia, e ficou sabendo do projeto, se aproximou com a gente. A gente já tem mais pessoas que estão se aproximando, então é isso, é uma composição que vai ali, se cruzando. O Guilherme é professor também lá na UFMG, se aproximou e está no grupo também. O Vinícius é o companheiro da Lorena. Então, vejam que é uma união de pessoas, amigas, enfim. Então, eu queria falar um pouco disso, porque essa coisa da contação de histórias, ela está totalmente impregnada na gente, e quando eu digo na gente, na nossa história. E aqui, para o evento, a gente fez esse experimento, e aí eu digo que é experimento também, porque essa ideia de fazer junções de histórias, de vozes, ela começou no período da pandemia. A gente estava meio angustiado fazendo encontros online, e aí começamos a pensar assim, puxa, a gente podia tanto contar história e tal online, mas todo mundo no grupo se sentia muito incomodado de estar ali diante de uma tela, contar histórias, e não ter essa interação, que essa arte, enfim, esse elemento, a interação, que é tão importante para essa arte. E a gente já fazia essa coisa de apresentar presencialmente, fazer projeções, o Vinícius sempre atua nesse campo, a questão da canção, a sonoplastia, o Guilherme, mas aí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso explorando esse universo da tecnologia, de não só contar diante de uma câmera e tal. Aí começamos, e aí surgiu uma coisa muito mesmo, meio no acaso, porque a gente contou uma história, a gente queria e fez um teste de gravar uma história. E aí a Cristina, que está lá na Alemanha, contou uma história que ela tinha ouvido, ouvia muito comigo. E essa história, na verdade, ela faz parte desse acervo, desse projeto. E aí eu peguei, tem inclusive a transcrição, que chama História da Crise, a gente tem até o vídeo, depois eu divulgo para vocês, que é uma história muito legal, que dialoga com as aventuras do Barão de Murchaus. Então eu contei também, gravei, em dois lugares diferentes. Ela não ouviu o áudio da minha gravação, nem eu ouviu o áudio dela. E aí depois que a gente ouviu juntos o áudio, e o Guilherme, que fez esse primeiro experimento, ele notou que a coisa se entrecruzava de um modo muito interessante, aí ele fez uma edição entrecruzando as duas vozes, a Cristina e a minha. E aí a gente acabou fazendo depois as imagens, o Vinícius e a Josiane, e foi muito legal todo o processo, inclusive esse vídeo acabou sendo premiado em um concurso da Funarte, o Respirarte, e foi muito bacana, foi um primeiro experimento. E a partir daí a gente começou nesse movimento, de experimentar. Então a gente depois fez também um jabuti à fruta, aqui para o Boca do Céu, nas nuvens, no ano passado, e começamos a experimentar essas coisas, sabe? De cruzar versões, às vezes a mesma história, mas com vozes diferentes. A gente teve uma oportunidade, por exemplo, que foi algo muito bacana, que é aquela história do bicho folharal, acho que vocês devem conhecer, do coelho. E a gente teve uma experiência muito bacana, porque a Júlia, que é uma estudante de pedagogia e que está participando do grupo, a gente estava trabalhando com essa história, aí ela falou assim, puxa, eu conheço essa história, o meu avô conta essa história. Aí ela gravou o avô contando, aí a gente gravou a Júlia contando, e aí fizemos essa junção do avô e a neta, contando com as imagens, enfim, também foi uma experiência muito bacana de trazer, digamos, o contador, o ancião, o velho, com o jovem contador. Então a gente começou a fazer esses experimentos, e sempre com essa perspectiva mesmo, de pensar na ideia da transcriação, da recriação, do diálogo com essas novas tecnologias, acreditando muito que a gente pode... Claro que essas novas tecnologias, de alguma forma, ameaçam esse contador tradicional, lá no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, esse acervo que eu mencionei aqui, ele foi constituído ao longo da década de 80. E naquele momento os contadores sempre diziam, puxa, hoje eu não tenho mais para quem contar, são poucas as pessoas que param para me ouvir, televisão atrapalha e tal, mas talvez a gente possa também lidar com essas novas tecnologias de um modo criativo, que esse é o movimento, essa, digamos assim, a energia que nos move, que é brincar e exercitar com esse universo. Então tem essa postura de interagir mesmo com esse universo que está aí e fazer esses experimentos. No caso desse vídeo que foi apresentado aqui, então a gente partiu de três variantes e pensando muito na temática do Boca do Céu, que são esses ecos, esses encontros de vozes nesse universo da lusofonia. Então a gente trabalhou aqui com um registro, lá do século XIX, que está publicado ali no Teófilo Braga, o Mágico. E aí, não sei o que vocês notaram, mas a gente buscou também dar até uma diferenciada, eu e a Amanda que fomos fazendo a leitura, mas a ideia era que descolasse mesmo da narração, tanto da Lorena quanto da Cristina, para chamar atenção para essa diferença. A gente não quis, por exemplo, sei lá, tentar fazer um português de Portugal, porque ia ficar muito estereotipado, achamos que não ia ficar legal, mas tentamos ali na narração, dar um ritmo que marca uma diferença. No caso da Lorena, ela parte do registro publicado pelo Câmara Cascudo, e a Cristina está partindo desse registro lá no Vale do Jequitinhonha, em Turmalina, feito com o seu Américo, em 1988. E lá é muito interessante, porque a história no Vale, é chamada do mestre do milho, e o milho é o milho, porque quando o mágico, o menino que aprendeu a fazer as mágicas, ele se transforma em um monte de milho, e o grãozinho mesmo, que era o menino, fica lá escondido e, de repente, vira a raposa que come o galo. Então, lá eles chamam do mestre do milho. No da Lorena, a partir do registro lá do Cascudo, é o afiliado do diabo, o mágico é o diabo. Essas coisas vão se movendo e transformando, e a gente tentou brincar com isso aí. Até também no momento da transformação, porque cada versão tem um bicho diferente ali, que vai se transformando, é o sapo, é a rã, é a traíra, é a pomba, é o gavião, enfim, eles vão se transformando. E a gente fez mesmo esse cruzamento. E, no caso, também as imagens, como já foi apresentado no vídeo, são telas, enfim, da Josiane, e o Vinícius ali, com aquelas imagens de vídeo, de fotografia, e ele que cuidou daquela edição. E, além disso, também a gente tem trabalhado muito com a música. O Guilherme usa o violão aqui nessa história, não, mas ao vivo, em alguns outros vídeos também, ele toca violão. Eu uso a viola caipira, que é um instrumento que eu gosto muito. Então, aqui a gente tem a viola. O Vinícius também, a sanfona é do Vinícius. E a Lorena, com o tambor e canta. Então, a gente faz esse movimento de unir essas linguagens, dialogar com essas novas tecnologias. Essa é um pouco da proposta. E, claro, trazendo isso, também pensando, digamos assim, que às vezes é ruim ficar dividindo, e a gente tem muita dificuldade para isso, com a questão acadêmica. Tanto eu quanto o Guilherme somos professores da UFMG, na Faculdade de Educação. Então, tem essa dimensão da pesquisa. Inclusive, algumas pessoas que estão, dialogam muito também com esse universo. A Lorena, por exemplo, ela fez o mestrado com o contador de histórias indígenas, Chacriabá. Eu tive, inclusive, a oportunidade de atuar na orientação. A Amanda é da antropologia e trabalha com contos de tradições indígenas. Enfim. Então, a gente vai fazendo esse movimento, tanto artisticamente, digamos assim, no palco, enfim, e no universo da pesquisa. E aí eu digo essa coisa difícil de separar, porque a gente está tudo misturado nesse universo. A gravação do vídeo, a gente pode dizer que é artístico, mas tem por trás ali o nosso trabalho de pesquisa, de experimentação, de criação, enfim. Então, é desse universo, dialogando muito com, claro, a educação. Estamos em uma faculdade de educação. Enfim. Então, é essa coisa toda que a gente tem trabalhado. Enfim, eu acho que a ideia é a gente também conversar também sobre isso. Eu falei aqui esse primeiro relato, um pouco do grupo, da minha história, mas eu queria também que, enfim, questões aparecessem para a gente até pensar, e até para a gente pensar nessas experimentações, porque é algo que, se a gente pensa no contador tradicional, é bastante diferente de um modo de contar histórias. A gente está brincando mesmo, experimentando, como eu disse. Por exemplo, nessa história aqui, a gente fez o mesmo movimento inicial, a gente decidiu que queria experimentar. Então, a gente tinha a versão publicada em Portugal, então, a gente pegou o texto, eu fiquei com o texto e mandamos para a Amanda. A gente decidiu que a gente não ia ouvir a gravação do outro. A Cristina falou assim, não, eu vou contar da memória minha a partir do que ela me via contando. Então, ela fez esse movimento lá na Alemanha, ela está na Alemanha, gravou. E a Lorena, por mesmo modo, ela já contava a partir do Câmara Cascudo e gravou. Depois disso, o Guilherme pegou os três áudios, só o Guilherme ouviu os três, e aí ele trabalhou nessa edição. Aí, depois que ele fez a primeira, aí que ele mandou para todo mundo. E aí, então, a gente conversou, enfim, pensando um pouco em algumas coisas da viola, da sonoplastia, e depois teve essa composição visual, que também veio depois com o Vinícius e a Josiane, e aí eles já tinham ideia do áudio e fizeram essa composição. Então, a gente fez esse caminho mesmo, sabe? De cada um contar sem conhecer, enfim, ou ouvir o outro cantando. A gente fez essa experimentação pensando até no nosso caminho, para trazer aqui mesmo como fruto dessa primeira experiência que a gente teve com essa primeira história. Enfim, mas eu queria abrir um pouco aí para... A ideia é a gente conversar um pouco, enfim, que a gente tem aqui um pouco também de uma roda de bate-papo, apesar de não ser à noite, a gente não poder estar à beira de uma fogueira, ou ali na roda do fogão à lenha, como a gente tem lá em Minas Gerais, no interior de Minas, que é um momento muito especial. Então, a gente precisasse, pelo menos, esse espírito da roda aqui e do bate-papo. Então, vou deixar para vocês comentarem alguma coisa aí. Meu nome é Dora, e você falou da fogueira. Teve uma fogueira no vídeo. E foram dois anos de reinventarmos. Como foi a experiência de vocês de contar a história, um conto, para as câmeras? Qual foi a sua sensação e a do grupo? Obrigada. Oi, meu nome é Sandra. Eu tive contato com vocês pelo vídeo, no YouTube, e vi a Cristina narrar, naquele bate-papo que vocês tiveram sobre contação, sobre o livro, um conto sobre o livro, quando os bichos falavam. E aí eu entrei em contato com vocês, vocês me passaram o contato. Eu achei esse livro um único exemplar na internet, pela estande virtual. Já encomendei, já vou mandar para mim. Estou ansiosa. E eu fiquei encantada com a forma que a Cristina leu. De uma forma tão envolvente, com aquelas rimas, e uma história tão lindinha, do casamento do coelho. E maravilhosa. Aí eu dou os parabéns para você. Eu queria saber, antes da pandemia, estamos na pandemia ainda, mas está menor a incidência. Antes, qual era o público de vocês? Se é criança, se é adulto, e aonde vocês se apresentavam? Então, a primeira pergunta da questão das câmeras, na verdade, é aquilo que eu comentei. Todo mundo no grupo compartilhou essa dificuldade de narrar para a câmera, diante de uma tela. Daí, então, esses experimentos, porque, na verdade, a gente grava o áudio da história. E até em alguns momentos, a gente até participou de alguma coisa que a gente contou na tela, mas a gente optou por experimentar esses recursos que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Exatamente pensando o seguinte, bem, se o que nos faz falta é aquilo que é tão essencial na narração, que é a interação, o olhar, o toque, o calor humano, é isso que a gente está tendo aqui. E na tela, já que a gente não vai ter isso, mas será como é que a gente pode explorar essa tecnologia para fazer alguma coisa com essas histórias? E o que a gente pode fazer, experimentar com esse universo? Então, foi mais ou menos por aí. Então, a gente optou por fazer esses experimentos exatamente diante, digamos, desse incômodo e dessa dificuldade de contar apenas diante de uma tela. Foi uma opção nossa. Agora, tem muita gente que faz coisas super bacanas, do corpo mesmo e tal, enfim. Mas aí é uma coisa bem pessoal da gente, foi esse o movimento. E... Esqueci seu nome, Sandra. Então, aquele livro foi a terceira, eu estou até com um exemplar ali, a quarta publicação do projeto, no tempo em que os bichos falavam, que são todas histórias registradas no Vale do Jequitinhonho com personagens como bichos. E acaba que esses livros são muito complicados de localizar, porque eles foram todos feitos com recurso público e foram feitos para serem distribuídos em escolas, enfim, espaços culturais. Então, eles não foram vendidos. Eles estão no estande virtual, chegou lá para algum caminho, alguém que vendeu, enfim, a gente nem sabia. Então, foram todos desse projeto, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é legal que você até conseguiu, até trouxe um para a gente usar na oficina. Eu fiquei falando aqui, esqueci a sua pergunta. Sim. Como é que era a cor, então, o público? A gente sempre se apresentou em escolas e espaços culturais. Até mais em espaços culturais, quando eu digo espaços culturais de Belo Horizonte, em que a gente tem essa prática da contação de histórias. Por exemplo, a gente tem o Centro Cultural da UFMG, que fica no centro de Belo Horizonte, que é um espaço que, por um tempo, teve um projeto que a gente tinha, uma vez no mês, uma atividade de contação de histórias. Então, a gente coordenava, mas também se apresentava. Então, lá era um espaço que a gente apresenta muito. A gente já... A FUNART, que também é o que eu mencionei aqui. Às vezes, algum evento cultural, enfim, convidando a gente. E escolas. Agora, é interessante que o nosso público... A gente tem mais público adulto nessas apresentações do que crianças. Engraçado, isso é, às vezes, mesclado. Mas a gente tem atuado muito. Por exemplo, agora, recentemente, estava até com a Juliana lá na Mostra Candeia também, que a gente contou histórias lá em Belo Horizonte. Então, enfim, é esse universo. Então, antes da pandemia, a gente se apresentava apenas presencialmente, foi a partir da pandemia que a gente fez esses experimentos. E aí, depois, a gente começou também, mas a gente também não abandonou o presencial. A gente está exercitando as duas coisas. Na realidade, eu fiquei muito intrigada com a maneira que a imagem foi colocada. Então, a narrativa é gostosa, é suave, tem aqueles altos e baixos deliciosos que a gente ama de paixão. E a imagem, claro, no caso, não estava diretamente associada ao contexto. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a seleção da imagem. O que levou o grupo a optar por esse tipo de colocação das imagens? A Dora até falou da fogueira rapidamente, que surge na imagem. Então, eu gostaria que abordasse um pouco mais, com mais detalhes, essa questão, por favor. Então, comentando a primeira Regina, a gente fez alguns experimentos, mas com crianças próximas da gente. Meus sobrinhos, as filhas da Cristina, o filho da Lorena, mas a gente está querendo muito fazer isso. Inclusive, agora, é um projeto novo, porque a gente foi selecionado para um edital, a gente vai produzir um vídeo para o público cego. E aí tem uma coisa que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que, de alguma forma, isso vai conectar com a sua pergunta, que a gente tenha nesse vídeo a questão da audiodescrição das imagens. Mas essa audiodescrição, ela não vai funcionar numa audiodescrição exata e literal, porque todos os vídeos, a ideia é essa abstração, mas aí eu falo mais disso também. E a gente quer tentar unir isso com a própria contação de histórias. Então, a gente tem, enfim, tem duas pessoas cegas que estão com a gente, que vão participar de todo o processo, e pensando a audiodescrição com um processo criativo e pensando que o vídeo vai ter imagem. Então, é uma viagem, e eu estou falando aqui porque a gente teve algumas conversas, a gente está tentando ainda construir isso melhor. E esse vídeo, a gente quer muito dialogar com as crianças, porque tanto a Cristina e quanto eu, a gente teve algumas experiências de contar histórias para crianças cegas, lá no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. E era muito interessante, porque a percepção e a escuta é muito bacana. De repente, as crianças captam algo assim, imagens que a gente, videntes, não nos demos conta. Então, a gente está querendo explorar um pouco isso, mas a gente ainda está caminhando com essa coisa com as crianças. E nessa coisa das imagens, desde o início, a gente tem pensado tanto na imagem quanto no som. Da gente não ter a coisa, a sonoplastia também, que seja a pura ilustração da palavra. É uma coisa que a gente sempre pensou. E a gente começou isso com o som, a gente queria que os sons que aparecessem, eles trouxessem mais a dimensão da experiência e, digamos, do sentimento, enfim, do que aquelas palavras tocam, do que ilustrar. Por exemplo, está contando uma história, aparece um cavalo, aparece o trote do cavalo, o cachorro latindo. Desde o início, a gente sempre conversou muito sobre isso, da gente tentar fazer com que os sons tragam mais as sensações do que está sendo narrado, e a gente não queria mesmo essa coisa apenas da ilustração. E, no caso do vídeo, com a imagem, é a mesma ideia. Por isso que tem ali essa coisa, tem uma diversidade de coisas sobrepostas o tempo todo, a fogueira, imagens da Serra do Cipó, aquela serra é a região da Serra do Cipó lá em Minas Gerais, um céu mais vermelho, às vezes, quando está o diabo ali, tem um tom mais sombrio e tal, mas a gente não quer mesmo imagens figurativas, mas que a gente está pensando mais nas palavras, e tanto no som quanto na imagem, pensando nas sensações, nesse jogo, enfim, aquilo. Talvez imagens que possam vir na memória que a palavra traga, mas imagens também que são fruto de sensações da interação com aquele momento. Então, o pensamento é por aí, com a ideia das imagens. Boa tarde, meu nome é Delcy, eu sou de Itabira, ali pertinho. Legal, terra do Drummond. Terra de Drummond, exatamente. Você comentou que você estudou na UFMG, na Faculdade de Letras, e você trabalha na Faculdade de Educação. Eu queria que você comentasse sobre a recepção da literatura infanto-juvenil, que, se você vê essa percepção, se você tem essa percepção, que ela é como se fosse uma literatura menor diante dos textos literários para adultos. Essa hierarquia é muito forte na literatura, tanto que é engraçado, por exemplo, na Letras, na Faculdade de Letras, a gente não tem, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e na pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, a gente tem quase nada ou pouquíssimos trabalhos que vão abordar a literatura infantil. É praticamente nada. E esses trabalhos, eles acontecem muito lá na Faculdade de Educação, que trabalha, inclusive na Faculdade de Educação, a gente tem um grupo que chama, o GPEL, Grupo de Pesquisa sobre Letramento Literário, e aí nesse grupo, é um grupo que já existe há muito tempo, mais de 20 anos na UFMG, e ele está localizado na Faculdade de Educação. Claro que por trás também tem um certo... Quer dizer, pode ser problemático também pensar a literatura na Faculdade de Educação, porque a gente corre o risco de considerar essa arte e literatura numa dimensão pedagógica, mas apenas pedagógica, mas é por conta disso, dessa hierarquia e essa literatura excluída da Faculdade de Letras, por exemplo. A gente tem uma ausência mesmo. E isso que você diz é muito forte, esse estabelecimento de hierarquias, e não só com relação à literatura infantil, mas com relação, por exemplo, ao que nos une aqui, a essas expressões poéticas da voz. Por exemplo, eu fiz o mestrado e o doutorado lá, no programa de estudos literários. Quando eu fiz, por exemplo, o mestrado, eu trabalhei com um contador de histórias do Val, que é um povoado de Diamantina, na região de Diamantina, um contador que também escrevia. Inclusive, amanhã, na oficina, eu vou até mostrar uns textos dele, uns poemas, e dialogar com esse universo foi algo muito difícil, porque você não tem trabalhos, por exemplo, que vão contemplar essas expressões poéticas da voz. Ainda, por mais que a gente tenha avanços nos estudos sobre oralidade, ainda há uma hierarquização, o oral e o escrito, uma desvalorização da escrita, e vai para a escrita, é uma certa literatura, que é considerada literatura, e essas hierarquias estão aí, com uma força muito grande. Eu queria perguntar para vocês, não é um tipo de narração ou de trabalho com arte narrativa que vocês estão habituados a escutar? Eu queria, quem pudesse falar, como foi a recepção na escuta de vocês? O que vocês se lembram que aconteceu na hora que vocês estavam ouvindo essa história, ouvindo e vendo essa história dessa maneira? Se alguém quiser compartilhar com a gente, eu acho que seria muito bom para nós, acho que para o Josilei também, para a gente entender o que isso trouxe, porque é diferente você colocar os três porquinhos que a gente escuta todo dia, todo mundo está acostumado a escutar daquele jeito. Como que vocês escutaram agora? O que passou? O que vocês quiserem compartilhar? Eu gostaria muito de, eu tenho muita curiosidade para... Olá, o meu nome é Sônia, sou do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. E é engraçado, eu estava elaborando, assim que a Regina começou a falar, eu estava elaborando justamente isso. Nós, como contadores de histórias, como educadores, formadores de profissionais que atuam nessas áreas, a gente fica olhando para ver aonde isso vai, até onde isso vai alcançar. E tem uma qualidade estética no trabalho de vocês, uma qualidade visual, uma qualidade musical, que eu fiquei aqui em alguns momentos quase sem respirar, eu tinha medo de respirar e perder, sabe, perder um foco, um olhar, e essa sobreposição das histórias, eu queria ouvir, mas eu queria olhar, e é uma coisa só, mas é uma coisa muito forte, eu estou com o coração ainda, porque é muito atual, mas é muito estético, você precisa de uma educação do olhar, do visual, do som, então, assim, sublime o trabalho de vocês. mas fiquei pensando, se eu levasse isso para as minhas crianças, para os meus alunos universitários, eu achei assim, é um pum, é um pum de novidade, é aquilo assim que tu para, eu queria ver de novo, e de novo, e de novo, e ouvir melhor, enxergar melhor, assim, vocês estão muito de parabéns, isso é uma coisa assim, hiper, super, super contemporânea, e eu me sinto gratificada em poder participar de um momento desses, poder assistir o início, o meio, o fim, as falas, e quando vocês começaram, quando começou a apresentação, eu comecei a dizer, nossa, mas é muita qualificação, é muita qualificação na música, na imagem, na postura, cada um que falava, vinha com uma estética sua, forte, bombástica, e a gente dizia, ah, tinha que ser assim mesmo, ah, agora isso, olha só, e, então, assim, eu estou encantada, estou surpresa, e, ao mesmo tempo, assim, ah, eu vou ter que levar alguma coisa assim, porque eu não posso deixar isso passar em vão, eu tenho que levar comigo, daqui ao meu bolso, já procurei o grupo, já comecei a olhar, e pensei, gente, isso tem que explodir, isso tem que invadir o Brasil, o mundo, sei lá, fantástico, então, assim, como profissional de educação, como contadora de histórias, como amo teatro, música, cinema, essa coisa toda que não dá, não está desconectada, é tudo uma grande conexão, e vocês começaram, assim, não sei lá, a gente usa muito, assim, a cereja do bolo, ah, que delícia, a cereja do bolo, tu provou todos aqueles, mas, assim, ai, que bom estar aqui, gratidão, Regina, gratidão, boca do céu, gratidão, vocês todos que estão aqui conosco, ah, sublime, muito obrigado mesmo, de coração, porque, eu fico muito feliz, porque, assim, com esses encontros, porque, quando a gente gravou o primeiro, que foi a história da crise, a gente ficou muito em dúvida, assim, nossa, será que, a gente está entendendo, assim, porque a gente, às vezes, tem essa coisa com o enredo, será que, ali, por exemplo, tem alguns momentos que se cruzam vozes, a gente não entende bem as palavras, mas a ideia é brincar com isso mesmo, e aí, algumas pessoas que apareceram, que foram incentivando a gente para continuar, a Sônia, o Vio, depois, tive um prazer enorme de receber o retorno da Regina, aí, quando a Regina falou, porque essas coisas dos encontros são muito interessantes, a Regina, a gente tem um livro, a arte da palavra e da escuta, como nossa referência, isso já, muito antes do nosso contato, das nossas reuniões, sempre estava, e, de repente, a Regina apareceu, um dia, a Sônia, a Regina marcou uma conversa com a Sônia, e aí, a Sônia me convidou também para participar, e eu falei, nossa, com a Regina, Machado, olha, boca do céu, e tal, sério, e aí, a gente foi super, e aí, depois, a gente teve o retorno, a gente ficou super empolgado, então, o seu relato, assim, vai fazendo a gente tomar gás, energia para ir fazendo, e, na verdade, fica parecendo que todo mundo é meio, assim, de vanguarda, entende tecnologia, mas nada disso, é muito experimento, sabe, por exemplo, eu, eu sou o mais capial da turma, que, eu até pouco tempo não tinha nem celular, WhatsApp, eu sou muito resistente a esse universo, não tenho rede social, não tenho nada, mas embarco com o pessoal, a Cristina, do mesmo modo, a gente, também, essa mesma coisa, e a gente vai experimentando juntos, essa coisa de acerto e erro, enfim, vai aprendendo a mexer com o programa de edição, todo mundo, assim, vai experimentando, então, muito obrigado mesmo, por esse retorno, fico feliz demais. Olá, eu sou Madalena, eu, o primeiro contato que tive com essa forma de arte, que eu nem sei como é que a gente pode chamar, foi na história da fruta, e eu adorei você falar agora que vocês ouviram os outros para poder achar que estava bom, porque a primeira vez que eu tive contato, eu tive essa dúvida, falava, mas isso é bom? Não é bom? E aí, eu tentava entender a história, não estava entendendo, e eu falava, não, eu não acho que não está contando a história, depois eu voltava, e eu precisei ficar ouvindo, vendo várias vezes para poder entender o que estava acontecendo, então, eu tive essa estranheza, muito grande, e eu acho que um sentimento que eu tive parecido com o da Sônia, é que parece que me acelerava, um negócio que me acelera, não posso dizer se é bom ou se é ruim, mas me acelera ver esse tipo, esse formato, esse jeito, e aí hoje, como é uma história que eu, são versões de uma história que eu conto, há quantos anos será, Regina, a orelha de ferro? Muitos anos. Eu conto a versão do Lindolfo Gomes, então, hoje caiu um pouquinho num outro lugar para mim, porque eu ouvia, e parece que meu ouvido, ou qualquer coisa dentro de mim, tinha já o caminho para se aproximar disso de um outro jeito, que é interessante isso, uma primeira vez foi um susto total, e demora para entender, essa segunda vez, e uma história que eu estou muito apropriada, é mais rápido o entendimento, e a curiosidade para mim é muito grande, que eu tenho vontade de entender tudo o que eles estão falando para eu perceber o que é que tem naquelas versões que estão ali que eu não conto na versão que eu conto, né? Então, foram duas experiências muito diferentes, e, assim, a partir do que eu senti, eu estou como ela, eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que passar por ela, porque é tão diferente, assim, coloca uma palpitação num lugar tão, assim, de um todo do corpo, que você fica querendo, como ela falou também, pôr de novo para ver outra vez, para perceber coisas, porque parece que está tão rápido, e aí a gente quer ver de novo. Ai, parabéns muitos, muitos. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Cíntia, sou de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. A minha experiência em ouvi-los, eu ouvi o ano passado também, eu participei da oficina virtual ano passado, que foi incrível. Eu acho que é um, acho não, tenho certeza, é um universo de delicadezas o que vocês propõem. As imagens, para mim, é incrível, porque elas, como não são figurativas, elas dão a mão para a minha imaginação. Elas me carregam, elas não contam para mim, eu vou contando sozinha o que eu imagino. E as vozes, tão delicadas, um jeitinho mineiro gostoso de contar. E a sensação que eu tinha, não sei se mais alguém teve isso, sabe quando está todo mundo ali e aí o outro fala, não, peraí, deixa que eu conto. Peraí, deixa a minha vez. Então, essa sensação de conjunto, de coletivo, das pessoas próximas, então, diferente das meninas, é um estranhamento porque é novo, mas, para mim, não foi uma confusão, foi um coletivo. Era bom de ouvir esse entremear de palavras e de imagens e de sons. Vocês oferecem novidades para algo que é tão antigo. Está lindo, está muito delicado e eu quero mais. Muito obrigado. valeu, obrigado. A minha sensação foi, desculpe, Dora, sou de São Paulo. A minha sensação foi de que eu estava numa rua ouvindo a conversa da mulherada, querendo prestar atenção no que elas tinham para me dizer. E também queria te dizer que muda-se a época, muda-se as pessoas, muda-se o estilo, mas que o Era Uma Vez faz a nossa escuta ficar atenta. Então, no começo, aquele entreveiro de vozes, eu fiquei atenta com isso e depois a história puxa a gente e a gente fica ouvindo. Então, é o poder das histórias. Parabéns. Muito obrigado mesmo. E aí, eu acho que tem essa coisa que eu acho que é muito legal, que seduz falando de mim, mas é nós todos, e isso, desse encanto que tem nessas histórias, que a gente é fisgado, dominado por isso. Eu sinto isso demais. Todo momento que a gente está lidando com essas histórias e muitas vezes eu estou reencontrando memórias, vivências da minha infância, pessoas, enfim, como o poder mesmo dessa palavra. acho que é muito bacana isso. Oi. Boa tarde. Eu sou a Nara. Eu estava interpretando na hora que o vídeo estava passando. Pois é, e eu estava pensando assim, nossa, será que como é que ela está fazendo ali, aquela confusão de voz? E eu quis relatar por conta da fala, eu peço licença, até porque eu aprendi muita coisa esses dias que a gente está aqui junto e foi muito interessante, como você falou da questão até de estar trabalhando com pessoas cegas, porque eu não vi a imagem, eu não tinha o recurso da imagem porque eu estava de costa, mas eu consegui visualizar o que elas falaram da fogueira, desse lugar mineiro, e eu consegui imaginar essas coisas e perceber essa mudança de voz, de que ele estava se transformando e essas transformações que foram acontecendo, eu acho que me impactou muito, como as meninas falaram antes, nessa questão de ser várias falas, a minha família é uma família que fala todo mundo junto ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa bem acelerada, acho que vocês percebem pela forma que eu falo, então, eu sentia esse acelero, mas era um acelero gostoso, assim, era uma, é como, é como uma erupção, sabe, assim, de emoções, dentro, foi bem interessante, eu quis relatar por conta que eu não tinha questão visual, mas está tão rico esse vídeo que ele não necessariamente precisa da questão visual, porque a questão perceptiva está muito clara, eu acho que era um pouco disso que eu queria dizer. Boa tarde, meu nome é Mônica, atualmente eu moro em São Pedro, no interior de São Paulo, muito legal falar depois de você, porque eu estava sentada aqui bem de frente a você, e eu queria falar justamente sobre isso, a gente tem que levar em consideração a interpretação maravilhosa que ela fez, e eu tinha então aqui três fontes de informação, que era o áudio, o vídeo e a interpretação dela, e apesar de eu não entender Libras, ela estava contando a história para mim, ela virou a narradora de histórias, e ela fazia do cavalo, e eu percebi, aprendi muito que não é só as palavras, os gestos com os sinais, mas tem a interpretação corporal disso, então, para mim, foi uma experiência totalmente diferente do que se ela não estivesse, eu a considerei e foi magnífico, assim. Agora, sobre, sobre a própria narração, que delícia ouvir, né, que delícia, assim, dá vontade de ouvir horas, horas, elas falando, o jeito de falar, o jeito de narrar, e para mim, o vídeo ficou irrelevante, na verdade, porque a história, ela já traz todas as imagens que eu preciso, então, quando eu escuto a história, todas aquelas imagens vêm na minha cabeça, né, quando eu narro histórias, é assim também, quando eu narro história, eu visualizo aquele filminho na minha cabeça, e quando a gente escuta história, é assim também, então, eu me pergunto, qual que é a relevância do vídeo, para falar a verdade, não que não seja lindo e legal, e gostoso também de olhar e ver a natureza, e ver essa ambientação, mas a palavra, ela já é tão rica, que para mim, se não tivesse o vídeo, a palavra já está muito maravilhosa ali, então, talvez até esse vídeo para cegos, né, que você estava falando, que daí vai ter a audiodescrição, eu falei, nossa, como que é isso? Porque vai ter a audiodescrição da imagem, mas já tem a imagem da cabeça, que vai se formando, não sei como que é, na verdade, uma pessoa que nasceu cegos, como que é a visão que tem, não sei, não entendo sobre isso, como que é a experiência de ouvir uma história para uma pessoa que nunca viu, não sei, é uma pesquisa aí de vocês, mas, enfim, para mim, é muito interessante, é legal o vídeo, e com certeza, é muitíssimo mais interessante do que se fosse mostrando o que está sendo falado, isso com certeza não é necessário, então, se tem que ter um vídeo, ótimo que seja um descanso, para o olhar, para a gente olhar, na verdade, a gente olha e a gente fica viajando, a gente vai lá no fundo da tela e a gente está aqui na nossa imaginação vendo a história na cabeça, mas, que ótimo, parabéns, e parabéns para você, foi incrível te ver aqui também. Jóia. E até comentando isso que você diz, da relevância do vídeo, que eu acho que essa coisa é superlegal, porque até a gente já conversou muito sobre isso, sabe, no grupo, e era até, assim, há mais tempo, a gente tinha até uma resistência muito grande em aspectos muito visuais no momento da contação. A gente ficava assim, não, mas vamos contar a história, vamos contar a história com a roupa de todo dia, sem preparar figurinho, sem preparar cenário, enfim, por conta de pensar na contação como esse momento de saborear a palavra do contador, dar destaque para a palavra. Mas também a gente começou a experimentar, sabe, pensando naquilo que eu disse de brincar com esse universo em que a imagem tem uma potência, uma força muito grande. Então, é nesse sentido do vídeo, e aí aquilo que eu tinha dito, é isso que você destacou também, a gente não quer de forma alguma fazer vídeo figurativo, se tem o vídeo que seja para também como mais, digamos assim, uma percepção e uma sensação da história do que tentar ali delimitar imagens da história. então é muito nesse caminho de experimentar esse universo da imagem que tem uma força, mas muito cientes disso que você diz, desse poder da palavra, que é o que, por exemplo, esse acervo, por exemplo, desse projeto que a gente teve acesso, ele tem contadores, gravações com 50 contadores do Vale do Jequitiões, são mais ou menos 200 histórias, todas estão transcritas, e só áudio, porque quando foi feito o recurso de gravação de imagem era muito precário. Depois eu conheci alguns contadores pessoalmente de ir ao Vale, mas quando a gente chega nas histórias também é só ouvindo o áudio, que é o que a gente tem acesso, e faz muita diferença, isso que você poder saborear mesmo, o ritmo do contador, palavras, expressões, então a gente acredita muito nisso mesmo. Então, a maioria, a grande parte desse acervo ainda está, ele está lá na Faculdade de Letras, está com a Sônia, grande parte desse acervo ainda está em fita cassete, a gente digitalizou uma parte nessas publicações que foram mencionadas, outros também a gente levou o arquivo para o áudio, mas ainda está, ainda, grande parte em cassete, então tem muita conversa, que às vezes na gravação o contador falava, comentava, isso ainda está em fita cassete, está lá na Faculdade de Letras, mas a gente tem os livros que foram publicados, todos são acompanhados de áudio, então esses a gente tem, eu tenho, inclusive eu trouxe, depois eu posso, quem tiver interesse, eu posso passar para vocês o áudio. Meu nome é Guilherme, eu sou ator, e daí eu fiquei descobrindo agora que eu sou muito ligado à imagem, porque vou cometer uma gafe, eu não lembro da história das palavras, a história que aconteceu lá, mas eu me conectei com a sua turma, eu me conectei com o seu vale, eu me conectei com a sua terra, sabe, acho que quando a gente está contando alguma história, todo mundo vai ter uma fruição diferente, todo mundo vai para algum lugar, e acho que a pandemia fez a gente descobrir outras plataformas, então acho que essa incursão, essa experimentação que vocês fazem, ela é muito parte da história que vocês queriam contar, que talvez não é a história originária, aquela história do menino, mas se criou uma outra história, cria-se uma outra narrativa, cria-se uma outra dramaturgia, e é tão legal esse olhar do aceite, do aceite, às vezes é estranho, alguém tinha comentado sobre isso, às vezes o estranho é estranho, mas a gente aceita ele, e ele começa a incorporar o que pode ser uma outra narrativa ou uma outra possibilidade, então para mim a imagem veio muito forte, mas eu estava na história junto com vocês, porque em momentos eu me desconectava da intelecção, da vocalidade, da coisa, me conectava muito mais na imagem, de repente eu voltava para a história em si, depois eu voltava, e eu achava que é justamente isso, essa dramaturgia sensorial que vocês propõem, porque se não fosse para ser, é café, é coisas feitas com... Sim, aquelas pinturas de fundo. Sabe, tipo, é isso, no teatro, pelo menos o teatro performativo trabalha muito isso, trabalha a desconstrução da imagem, do signo, eu acho isso muito interessante, porque daí eu acho que a gente consegue abrir o nosso imaginário e a gente criar o nosso imaginário de fato, até pensando como pessoas cegas encontram e enxergam a luz, não sei como uma pessoa enxerga o vermelho, uma pessoa que nunca viu o vermelho, e acho que a partir daí a gente começa a habitar os mesmos imaginários, sabe? Acho bonito isso, achei fantástico. E o André? Eu vou falar sobre o meu impacto, uma das meninas falou sobre acelerar, está acelerado, a imagem acelerada, aquilo foi realmente o meu impacto maior. Eu sou Alice de São Paulo. e a primeira sensação foi diminuir a velocidade do vídeo que eu não estou conseguindo me situar. Foi muito interessante esse impacto, por isso fiz questão de fazer a pergunta sobre a seleção da imagem, porque foi o meu primeiro momento. Até que eu falei, irmão, é melhor me desligar da imagem do que me ligar no som. E essa coisa do acelerado inicial, que cria uma expectativa muito grande, me deixou muito intrigado. Eu falei, isso não tem... Eu tenho que ir para outro campo, outro lado da história. E isso é que foi realmente importante para mim nesse processo, porque aí você entra na sua imagem, naquilo que está sendo narrado e aquelas imagens que você cria, onde você passeia. É isso aí, é só isso que eu quero falar. É joia. Sou a Juliana, do Rio. Primeiro, eu achei lindo. Fiquei muito tocada respondendo a pergunta da Regina, o que a gente sentiu. Eu não ouvi a história, eu não ouvi preocupada em entender a história, mas eu fiquei muito emocionada com o encontro de vozes. Parecia que eu estava ouvindo ecos do tempo, vozes vindas de longe, vozes chegando agora. E teve uma hora, eu não sei nem dizer especificamente qual foi, mas que me deu uma emoção, porque as imagens me remetiam a uma atmosfera da história, sem nada ilustrativo, como você mesmo disse. Eu acho essa palavra atmosfera muito importante para o universo das histórias. mas eu me lembrei de uma experiência, uma coisa que eu sempre faço, que é quando tem reunião de família, eu sempre vou tirar um cochilo, porque me dá um prazer muito grande de deitar e ficar ouvindo as vozes das pessoas contando a mesma história. E, enquanto isso acontece, eu fico, normalmente, eu gosto de olhar a janela e ficar observando. e eu me emocionei, porque eu me lembrei da minha avó, das coisas na casa da minha avó, e ver a paisagem, ela morava na serra, do interior, numa área rural, e me remeteu muito para essa experiência de pessoas contando histórias agora, que vêm de muito tempo, com uma atmosfera. Isso se conecta com as nossas experiências de ouvir histórias. E está uma linguagem alta, super contemporânea, e, ao mesmo tempo, com uma costura afetiva na relação com as histórias. Achei isso muito lindo. Obrigada. Eu acho que você filmou a cabeça de um monte de contador. Porque, quando a gente está contando história, a gente também está pensando o que a gente vai fazer para o almoço, a gente está lembrando de onde é que eu tirei essa história mesmo, quem foi que me contou, e vai passando assim. Eu acho que a cabeça da gente é assim todo o tempo, um monte, um burburinho de imagem. E eu acho que você foi muito feliz. Sabe o quadrupola que a gente chega assim, olha e fala... Leva um tapa! De espanto, de prazer, de loucura. Foi isso. Mas teve acalento, teve doçura. Mesmo na hora... Então, para mim, foi estranho no início e depois eu comecei a achar familiar. Parabéns. Olá, eu sou o André, interior de São Pedro. O que mais pulou para mim foi a paisagem sonora. Porque isso, para mim, está mais acostumado a ver isso no cinema. Então, na contação de histórias, ou até mesmo no teatro, que é uma coisa mais... Tem a música, vai ter uma trilha sonora, sonoplastia, mas uma coisa cheia de textura, com uma paisagem mesmo, foi a primeira vez que eu vi na contação. E isso me levou para muitos lugares. Acho que, em muitas situações, a música me leva muito, a música, os sons. E isso criou uma riqueza tão grande, porque eu estava vendo, vinham as imagens da história, então, tinha hora que eu estava ali na beira do rio, e vendo o cavalo, vendo tudo, mas tinha hora que eu estava dentro de uma sala, e vendo as pessoas contando e conversando. Tipo, aí tinha um latido de um cachorro, aí eu estava ali, sentia aquela rua do lado, aquela coisa. Então, parecia, ficou uma coisa bem, como se eu estivesse no cinema mesmo, que vai lá e mostra o narrador, aí passa e volta para a cena, aí volta para o narrador. Então, foi uma viagem muito boa. Então, acho que essa paisagem, essa coisa do som conduziu de um jeito muito bonito, foi muito gratificante. E ser apresentado a uma maneira nova de fazer. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigada, porque faz tanto tempo que a gente começou essa ação de pesquisa de narração no Boca do Céu. E a primeira vez que a gente fez isso, as pessoas convidadas falaram, mas o que é pesquisa? Como assim pesquisa? Como assim pesquisa? Ué, gente, a gente pesquisa o dia inteiro quando a gente trabalha com história, a nossa vida é pesquisa. Ah, ninguém sabe o que era. Aí veio um moço que começou a contar, mostrou um trabalho lindo, lindo, aí alguém perguntou, mas como é que você faz isso? Não, a gente senta no bar, começa a tomar cerveja, aí a gente está ali tomando cerveja e começa a pintar, sabe, pintar umas... Eu levantei e falei, não é verdade, conheço o processo de criação desses meninos, não é desse jeito. Eles trabalham, eles pesquisam, eles pegam várias versões. Então, tem muita coisa nesse universo para chegar onde eles estão que é uma maravilha e que todo mundo faz, mas ninguém para para pensar como que é um processo de criação. E o objetivo dessa sessão aqui é esse. E eu fiquei tão encantada de ver quando vocês começaram a falar, graças a Deus que está filmado, porque isso é aula. É aula que alguém propiciou, o Grupo Movense propiciou para nós. É uma aula que ele não veio explicar nada para a gente, ele só mostrou um trabalho que instiga, que faz a gente sair. porque a gente, cansado de contar a história tudo igual, do mesmo jeito, nem vou falar, porque todo mundo já sabe do que eu estou falando, não acontece nada. A gente fala, ah, bonitinho, e vai embora. Mas algo que acontece, coisa dentro da gente, por isso que, como todo mundo começou a falar, é tão bonito. Quantas coisas vocês deram para todos nós que escutamos. Muitas coisas. Eu estava falando, quando a Madalena começou, gente, já vou parar, está aqui no código, eu fico doida. A Madalena começou a falar da versão do Orelha de Ferro. Falei, gente, isso era uma etapa desse trabalho. Olha, isso é um curso. Quantas aulas? Hoje é aula só de repertório. Olha, a Madalena trouxe a versão do Lindolfo Gomes. Eu tenho uma versão persa que se chama As Aventuras de Ali. Aí tem tantas outras no Brasil. Vocês devem conhecer outras versões. Aí eu tenho essa. Dá uma animação quando você fala, olha, a minha não é Orelha de Ferro, a minha são Sete Magos, a minha é um só, a minha não é cavalo, é burro. E assim vai um estudo coletivo, que é o que a gente precisa fazer. Se juntar para estudar junto desse jeito e aprender coisas que vão alimentar o nosso trabalho. Então, primeiro, sem dúvida nenhuma, agradecer demais para o Joselay ter vindo e trazer essa maravilha de instigação. Como é que você falou? Ela falou uma... Ela falou uma palavra? Acelerou. Olha, apareceu até uma palavra que a gente pode usar quando a gente for narrar agora. Acelerou, aprendi com ela. Sabe, tantas coisas a gente aprendeu. Primeiro, por essa maravilha, porque isso é que é uma obra de arte, é que instiga a gente. Não importa se está bom, a questão não é essa, a questão é a gente parar e prestar atenção no que aconteceu com a gente quando a gente estava escutando. E olha a troca disso, que riqueza que é. Na escola, pergunto assim, você gostou, você não gostou? Pergunto coisas chatas para a gente responder. Que ninguém tem vontade de responder, só que aqui a gente não está perguntando para responder nada, mas para trocar. Impressões, repercussões. É lindo. Gente, eu quero agradecer demais a todos vocês hoje. Fiquei numa alegria que vocês não podem imaginar, até farei. E obrigada para a Regina também de fazer essa... Então, eu queria primeiro agradecer demais. Nossa, eu vou sair, estou superfeliz aqui, estou aqui pensando como é que eu vou contar para o povo tudo o que aconteceu aqui. Estou aqui assim, nossa, ainda bem que foi gravado, porque se não dá para... Isso que a Regina falou, é muito difícil traduzir isso. e estou muito feliz por uma série de questões, mas uma delas é porque tem muito a ver tudo isso com histórias pessoais, comigo, com a minha família, o lugar de onde eu vim, pessoas com quem eu cresci, e, de repente, poder experimentar com isso e a gente poder conversar sobre isso. Claro, tem a dimensão acadêmica e tal, que a gente já falou aqui, mas tem esse algo pessoal que é muito forte. Então, queria agradecer demais, eu estou feliz demais de estar aqui, estou saindo daqui sem palavras mesmo. Vou ver como é que eu vou contar isso aqui para o povo lá. E agradecer muito, agradecer demais a Regina, como eu disse aqui, nesses primeiros experimentos, o retorno da Regina foi muito importante para a gente. E, enfim, muito, 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 muito obrigado. e a gente segue com essas histórias por aí, a gente vai encontrar mais até sábado, e vamos conversando. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.